Música Olá, somos alunos do Colégio Abrefeitos da Uniguel, eu sou Fernando Abrefeitos e eu me chamo Caetor, vamos te mostrar como obter hidrogênio através do alumínio. O que é o hidrogênio? O hidrogênio foi descoberto em 1766 por Henry Cavendish, é um elemento com número atômico 1 e é represtado pelo símbolo H, com a massa atômica de aproximadamente 1,01. O hidrogênio é um elemento menos denso, ele geralmente é presente em sua forma molecular, formando gás diatômico H2. Este gás é inflamável, incolor, inodoro, não metálico e insolubro em água. Música Agora vamos falar para Caetor. Ele é um dos elementos que não é necessário para a vida humana, pois está presente nos compostos orgânicos, assim como o oxigênio e o transgênio, principalmente o gás carbônico. Ele é encontrado na água, nas moléculas do corpo, nos alimentos e também no arco de pirâmide. Para você ter ideia da importância, ele é um dos gás mais abundantes no universo. Ele é usado como biocombustídeo na produção de armonia. Música Aluminato de sódio, que é um composto químico e inorgânico de grande importância industrial. Ele constitui uma fonte de hidróxido de alumínio, utilizado em um grande número de aplicações técnicas. Na forma nidra, é um sódio cristalino, branco, óxido, misto de sódio e de alumínio. Serve para acelerar a solidificação do concreto, principalmente quando se trabalha em filmes feitos. Também é usado na fabricação de papel e na produção de tijolos refratários. Na produção de alumínio e seus subprodutos. Música Agora vou fazer os materiais que vão ser filitados. Bake, papel alumínio, NaOH Para realizar o processo, iniciamos colocando NaOH em um bake. Música Depois, adicionamos papel alumínio ao NaOH. Após ajustar um pouco, podemos perceber que o papel alumínio está reagindo com NaOH. Todo o hidrogênio encontrado no papel alumínio está saindo para a atmosfera. Música E o resíduo que resta, ou seja, o alumínio de sódio, está dando coloração ao NaOH, que é onde a gente colou. Música Concluímos que após toda a retirada do hidrogênio de papel alumínio, podemos ver que o NaOH ficou com enche de coloração preta. A coloração preta se dá porque todo o aluminado de sódio, ou seja, o resíduo, está diluído no NaOH. Porém, com o passar do tempo, vamos perceber que todo o aluminado de sódio virou um sal e ficará na parte inferior do becker. Música Música